Música Cristiano, 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 Cristiano Hoje tem Mengão em campo, chegou o Mengão É na altitude, é o jogo Pois é, Lê É na altitude, é o jogo Pois é, rapaz, jogão, né? Jogão Flamengo e LD1 Aonde é o jogo? Diga Aonde é o jogo? É lá, é fora, viu? É em Tito A transmissão é onde, exclusiva E altitude A transmissão é aqui na tela do SBT Aqui na TV Tambaú Aí tá certo Agora vai Tamo junto, Erlin Boa tarde pra você Boa tarde pra você também, telespectador Hoje tem Taça Libertadores Aqui na tela da TV Tambaú LD1 e Flamengo Terceiro encontro dessas duas equipes em dois anos E olha, nas últimas partidas, nos últimos encontros Muito equilíbrio Uma vitória para os equatorianos Uma vitória para os rubro-negros Vamos ver então, portanto, a agenda de jogos da Taça Libertadores Sete equipes brasileiras vão entrar em campo pela terceira rodada da fase de grupos Olha aí os jogos Hoje tem Atlético Mineiro e Serro Portenho Sete e quinze da noite pelo Grupo H Jogo em Belo Horizonte O Santos encara o The Strongest O Santos está mal no Grupo C Recebe a equipe às sete e quinze da noite Na sequência, Defensa e Justiça e Palmeiras Nove e quinze da noite Jogo válido pelo Grupo A O Palmeiras visita o Defensa e Justiça em busca de mais uma vitória E temos LDO e Flamengo hoje pelo Grupo G Às nove e quinze da noite São Paulo e Internacional jogam amanhã E na próxima quinta-feira O Fluminense diante do Júnior Barranquilha E sobre esse jogo do Flamengo Detalhe, tem a volta aí, portanto, do Gabigol Que foi inclusive poupado pelo Campeonato Carioca Nesse último fim de semana E você confere a chamada E entra no clima da Taça Libertadores com a gente No grupo dos campeões O rubro negro não tomou conhecimento dos adversários Mas agora A altitude de Quito Vai ser um desafio a parte LDU e Flamengo Hoje, nove e quinze da noite Tem Copa Comembol Libertadores Aqui, no SBT Pois é, jogo a quase três mil metros de altitude Lá no estádio Casablanca, em Quito O Flamengo vai em busca de mais uma vitória na Libertadores Vem embalado de dois resultados muito positivos Venceu na abertura Venceu também na sequência Jogando, inclusive, no Maracanã E hoje o Flamengo vai em busca de mais essa vitória Tem dois desfalques importantes O Rogério Senna não conta com o zagueiro Rodrigo Caio E com o volante Gerson, os dois se recuperam de lesões Inclusive, nas coxas Um na coxa esquerda, o outro na coxa direita Mas teremos a volta do Gabigol Que foi poupado, inclusive, no fim de semana Pelo Campeonato Carioca Vamos falar agora da Copa do Nordeste Porque a Copa do Nordeste está chegando a seu momento final Mas olha, tem um detalhe Ceará e Bahia têm jogos importantes O Bahia joga hoje Você tem imagens, inclusive, de uma novidade O jogador, primeiro a viagem do Ceará O Ceará embarcou para a Bolívia Vai jogar em La Paz contra o Bolívar E agora sim a equipe do Bahia Que recebeu essa visita aí Inusitada no seu treinamento Um belo pássaro Um arara, né? Esteve no treino do Bahia O Bahia que anunciou o Michael Douglas Jogador que vem para reforçar o elenco do Dado Cavalcante Não deve jogar hoje nem no fim de semana Pela Copa do Nordeste Mas foi apresentado pelo Bahia Você está vendo aí, portanto, imagens Da movimentação das duas equipes A grande final da Copa do Nordeste, você sabe Acontece no próximo sábado Às quatro da tarde Jogo da volta lá no Castelão No Ceará Ceará e Bahia O Ceará tem a vantagem do empate Por ter vencido o Bahia Jogando em Pituaçu por 1 a 0 E você que acompanha esse jogo da final Muito bem acompanhado Por um super kit churrasco É muito fácil Vai lá no Instagram da TV Tambaú Arroba TV Tambaú e confere essa imagem aí Você vai seguir o perfil da TV Tambaú Seguir também o perfil do Carvão Santa Fé Marcar dois amigos e dizer qual é a equipe Que vai ser a campeã da Copa do Nordeste O resultado do sorteio, gente Sai amanhã Amanhã nós vamos conhecer, portanto Quem será o premiado com super kit churrasco Do Carvão Santa Fé Em parceria com a TV Tambaú E aí vai acompanhar o segundo jogo da final Deu muito bem acompanhado Erli, tu tá participando, Erli? Eu não tô porque disseram que eu não posso Mas se eu pudesse eu tava lá Olha o churrasco É um churrasco completo Dizem que vem até o Fosco Vem tudo, tudo, absolutamente tudo É bom demais Pra pessoa ganhar até o Fosco Pra ir assistir o jogo Hein? Se eu pudesse eu participava Hoje, 9h15 da noite Libertadores aqui na tela da TV Tambaú, LDU e Flamengo Deixa eu mostrar pra tu aqui O pessoal já tá no clima Já do jogo Já aqui, ó Já tá no clima Meu amigo Márcio Praia Já mandou pra mim Tá com a netinha dele A Ayla Já tão de Flamengo Vestidos, ó É isso aí Hoje é bacana É todo mundo aqui Já tá aqui comigo aqui Beijo pra tu, Cris Abraço pra tu, Cris Deixa eu vir aqui pra câmera Deixa eu ver aqui de Jackson Deixa eu ver pra de Jackson Beijo, meu amigo Márcio Já tá aqui, ó A Ayla Já tá aqui Todo mundo Ele aproximou Mas eu tenho que dar um recado Aqui pra você Presta atenção Tá nesse recado Que eu tenho pra você Fecha Fecha Rapunzel